E o último carro, denominado palco, trará o homenageado para a avenida. O desfile contará com cerca de 2 mil brincantes, que virão divididos em 13 alas. A bateria terá 200 ritmistas, 16 pessoas atuarão na comissão de frente, além de 80 baianas. O carnavalesco da escola é Alexandre Costa, que já participou de vários carnavais no eixo Rio-São Paulo. Em 2002, Costa esteve na escola paulista Nenê de Vila Matilde, retornando esse ano ao Pará. O presidente é Raimundo Nonato Almeida de Sá, o Darinta, e o vice, Alex Meirelles. Os compositores são Bosco Guimarães e Walter Azulay. Aí, portanto, o Império Pedreirense se preparando para entrar na avenida. Eu tenho informações que a Lourdes César está tentando chegar no Verequete. Está tentando chegar no Verequete. A hora que chegar, a prioridade é sua, Lourdes, porque é uma dificuldade você subir no carro aí para chegar no Verequete. É o último carro, né? Lá vem ele. Lá vem o Império. Lá vem o Império. Está chegando o Samba do Império aí. O aquecimento final lá vai começar. Quando vocês irem tocar, conta tempo para a Embaixada de Samba do Império Pedreirense. Agora. Já mexeu com a população aqui nos camarotes. O povo da Pedreirense também, aliás, a aldeia, a cabana fica na Pedreirense, né? Olha o homem que está aí lá atrás. Olha o Verequete. Aquele abraço. Axé, Axé. Muito axé, gente. Já está contando o tempo aí para o Império Pedreirense, hein? Embaixada para o Império Pedreirense, eu vou te amar. Agora vai. E as pipocas, já estão jogando as pipocas ali para fazer a lavagem do Espírito, sei lá o quê. Como é que se explica isso aí, Guilherme e Cláudio? Isso é função da história do Verequete. O primeiro carro mesmo fala disso, a origem do nome dele, Toya Verequete. Toya Verequete. Na Umbanda, né? É uma entidade. A pipoca serve para pedir defensa, para abrir caminho para a escola. A pipoca purifica, tira os males do caminho. Tô sentindo que o Império vem aqui para arrebentar na avenida também, hein? Ele vem com a magia da... A tradição já arrebentou um pouco. Ele vem com a magia do Verequete da Umbanda. Chega mais! Chega mais! Pulpa no coração da pedreira! Vamos lá, curtir o samba do Império? Vai o samba para você curtir, aprender e cantar com a gente. A luz parece que está com o Verequete aí, tem prioridade, Luiz. A maravilha! Augustão do extracto de Corey nó, tem grandinho, Luiz. Vem um bailarinho, do meu povo, forma. Um Gaíra do Maragó, um Gaíra do Maragó. dr flush O que é isso? O tanto da toada, chama o Benete, o Benete, o Benete. Bom, agora vai entrar a bateria toda, hein? Chama o Benete, o Benete, o Benete. Só a abertura do samba, agora vai entrar com bateria e tudo. Agora vai esquentar a menina. O Benete, o Benete, o Benete, o Benete. O Benete, o Benete, o Benete, o Benete, o Benete. Aí, ó, vem a cabana, um dia da alegria geral. Valeu pra vocês, vamos, 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 vamos. Peguei-se a roxia, o império prevê-se A ordem é sambar, o rei cantado da cultura popular A ordem é sambar, o rei cantado da cultura popular O churis da flor é churroso, perdoou O moedão se mora por toda mata, despertou-se o mal e a oração O navio, o negrino, me pegou no destino A arte do cubão, vem no balanço do batuco e do tomô A maru chabalô do chão de carimó Remagrantino no bailarão do meu corpo de mar Na ilha do mar, a joia Vem no balanço do batuco e do tomô A maru chabalô do chão de carimó Remagrantino no bailarão do meu corpo de mar Na ilha do mar, a joia Remagrantino no bailarão do chão de carimó Remagrantino no bailarão do meu corpo de mar A churis da flor é churroso, perdoou Dá pra ver o samba, aí vem o carrozão, aí vem a bateria, aí vem o Império de Samba, a Embaixada de Samba do Império Pedreirense E você, João Jates, qual a informação que você traz pra gente agora? É, Ronaldo, como a gente pode ver, são quase quatro horas da manhã e as arquibancadas aqui desse modo, lá da cabana, estão lotadas A escola de samba ainda nem já chegou até o local aonde as pessoas estão, mas elas já começam a festejar, já começam a vibrar com balões coloridos, gritando o nome da escola de samba E não é só quem tá lá na arquibancada, quem tá aqui desse lado também E tá esperando ansiosamente pela chegada da escola, como a Dona Maria de Belém, que tá esperando pela escola até aqui na Pedreira Tá aqui na Pedreira, você tá torcendo Pedreira A história já é, acompanha todos os anos Ah, todo ano, 49 anos que eu moro aqui na Pedreira Tá aí torcendo pela escola É, isso aí, tem que ganhar esse ano, não é preciso Espera que o título fique aqui É, obrigado Carnaval 2003 RBA, alegria o ano inteiro Aí o povo começando a se mexer na arquibancada São cerca de dois mil brincantes na avenida Aí tem a bateria aparecendo pra você Daqui a pouco o Carlinhos Sabiá, que é o intérprete, vai dar sua colher de chá também pra você São treze alas, duzentos ritmistas E dezesseis pessoas da comissão de frente Você já vê aí no rodapé do seu vídeo Antes do carro abrir alas Segundo as informações, o carnaval da embaixada Custou oitenta mil reais Nos quais trinta e cinco repassados pela Prefeitura Eu acho pouco pra isso que vem aí Oitenta oficial, fora o que vem da boca do cofre assim Que é difícil saber quanto é que sai Aquela casa que é feita e depois começa Aí faltou o azulejo ali, tem que comprar Faltou isso, faltou aquilo Você vai... é mais trinta mil na brincadeira aqui, né? E aí que entram os anônimos Porta estandarte Carlos Eduardo Pantoja Cíntia Ibené, mestre Salle, porta-bandeira E o enredo Mestre Verequete na frente Depois de ser enredo de um curta-metragem E agora, numa escola de samba, né? Pará chama Verequete A gremiação pretende trazer aqui pra avenida Essa homenagem à cultura popular do Pará Exaltando uma das maiores e mais importantes Figuras do carimbó paraíso Segundo em formação, são quatro os carros alegóricos, né? Porque a escola vem dividida em quatro partes Cada parte com um carro alegórico Incluindo o carro abriá-las Esse primeiro aí, um pan da ramificação de Verequete AES. AES. . Música Aí dá pra ver a força que vem à escola Representando o bairro, uma das escolas que representa o bairro da Pedreira A outra é o acadêmico que não está aqui nesse desfile Aí está o porte estandarte da escola Um detalhe importante, Ronaldo, é que essas plumas não são plumas São espanadores Não são plumas São espanadores As plumas coloridas que você está vendo, a alegra D, são espanadores Eles restringiram em função da questão financeira a quantidade de plumas nas escolas É porque pra você encontrar, por exemplo, a pena de pavão aqui é difícil Custo é imenso Não, não é nem difícil, é cara É cara e não tem aqui O cara está brincando aí com o estandarte dele, ó É o paulete ex-estandarte do rancho Aí é a evolução da comissão de frente do Império Pedreirense E mais uma comissão de frente marcada pelos seis alados, né? É a terceira comissão de frente, a primeira com as águias da tradição Depois os anjos da academia juronense e agora as pombas roxas do Império Pedreirense É, o pombo roxo é o animal onde, segundo a lenda, o Tória Verequete se encanta É num pombo roxo, se transforma num pombo roxo É, e a gente sente aqui na avenida a falta do nosso Redson Pinheiro Que passou a programação dele todinha na terra Porque ele tem um apelido de pombo roxo Então ele passou o tempo todo tocando samba e dizendo que vinha no carro Mas infelizmente o nosso Redson, com certeza absoluta, assistindo o desfile da Império Através da TV RBA, deve estar feliz da vida A gente está vendo aí a comissão de frente, os pombos roxo E ele infelizmente não está aqui, mas tomara que cada vez mais melhore a saúde Para voltar à nossa convivência Dos comunicadores da tarde, das tardes da Rádio Clube do Barat A tarde sem o Redson não é igual Segundo informações, esse abre alas São várias carrancas mostrando as várias dominações do Verequete dentro da encantaria E acima a ave grande é o pombo roxo que se transforma E é a nova Brlynka, a época com os dividendos de gente Amore dobringen, que 500 mil, mas tem o março E a existência обнаружia depois do governo Ar infrastructure, as excludes de sociedade E no tempo realmente há muito mais A parte prín Kemba do Brasil, com os dividendos de gente Arishopsaówna Geligatório Eronica Agree do Brasil, com os dividendos de gente Eronica E-nougla É aeso Eronica E aí a Poliã Pedreirense feliz da vida com a sua escola. E ela faz a evolução, né? Ela tá acompanhando a escola. Doida pra estar aí embaixo. No meio desse povão aí. De repente pode ser uma das costureiras da escola. É, quem sabe. Quem sabe se ela não deu a força dela com os braços, com as mãos. Essa vibrante escola do bairro da Pedreira. A embaixada na Pedreira é como os Lula no rancho ou a tradição no Guamá. É a força popular. Um dos momentos marcantes da escola é a Alas Baianas, coordenada pela Real Pelluna. Já, já você vai ver a Alas Baianas. Primeiro carro que você vê aí, eu repito. Ramificação de Virequete sobre Umbanda. Fala da origem. Do nome do homenageado. E dentro da Alas Baianas, no meio, está a Lourdes César. Já que nós falamos em Baianas ainda há pouco. Cadê você, Lourdes? Pois é, Ronaldo. Eu tô aqui no meio da ala mais animada da embaixada. A ala das Baianas. Olha só, que bonito. Essa senhora aqui, eu acho que ela é a mais velha. Olha ali, olha ali pra nós. Quantos anos a senhora tem? 71. E vai dar pra aguentar até o final? Dá sim. Ronaldo, se eu chegar com 71 anos, todo esse fôlego, vou dar graças a Deus. Olha, Ronaldo, mesmo com toda essa animação, a embaixada está entrando com 10 minutos de atraso. Isso pode até prejudicar a escola na contagem de pontos. É o único problema até fora. Eu espero que fique por aí. Tá certo, Lourdes? Com certeza você vai chegar aí, além dos 70 anos, Lourdes. Vou ver você com 90. Com 100 anos. Esse ar de mosqueiro. Paulo Fernando. Filho do Fernando Gogó de Ouro e com a roupa do Quinzão. A roupa do quem são eles? Cantando o samba do Império Pedreirense. Olha, esse enredo tem tudo com base no verequete pra sair, pra entrar e sair da avenida. Vacionado. Se o carnavalês soube trabalhar, ô Claudio, vai sair um negócio lindo, hein? Exatamente. Durante o ensaio eu percebi vários grupos folclóricos fazendo alas coreografadas. Também muitas alas coreografadas na escola. Aí, o grande Império Pedreirense. Esse bairro tem sangue de carnaval, viu? Tem carnaval, tem sangue na veia do carnaval. Quem mora aqui? Eu moro aqui há muito tempo, nesse bairro da Pedreira. O povo daqui gosta do carnaval, adora isso. E o nu predomina, mas nu mesmo. Não é o nu artístico, não é nu. Esse exagero, o Guilherme, do nu na mulher, sem nada, sem um tapa-sexo. Essa aí é que nós falamos ainda há pouco. Ela vem no carro a abriá-las, bem na frente. É o furor do carnaval, né? É o furor do carnaval. Mas isso não... Não, não... Sei lá, não mexe assim um pouco com quem tá julgando. Não, pra julgamento não. A intenção é essa, mexer com o público. É o que chama a atenção, é o que faz o povo gritar, delirar. Então mostrar o mundo, tanto masculino como feminino, é a atenção do carnaval. É essa forma de chamar a atenção maior pra escola, de gritar mesmo, mostrar a força maior do corpo do carnaval. E olha o corpo parecendo um beijo. E a coragem que ela tem, né? Eu acho que dependendo do contexto, né? Defeitamente aceitável. Podendo que seja um nu gratuito. Ótimo. Ela tá nu total. Ela teve que raspar os pelos pubianos, porque tá nu total. Senão vem nenhuma Vera Fischer aí, né? Não, nu total também não pode, porque a genetália tem que estar coberta. Senão perde ponto. Aí sim a escola perde ponto. Mas eu não vi nada cobrindo ali. A não ser que o seu olho seja clínico e tenha visto alguma coisa, eu não vi nada, Té. Pode ser um band-aid, dizem. Mas quem é que vai pesquisar isso? Tem band-aid ou não, lá? Aí o carro, Abre Alas. Esse não é Abre Alas? É, é o seu carro das marujas. É o segundo carro, é o segundo carro. Segundo carro. O Abre Alas já está se aproximando aqui de onde nós estamos. Tá aí. Tá aí o Abre Alas. Mas o tapa-sexto dela está na mão dela aí, tá vendo? Legalmente ela está vestida, que ela está de sapatos. É, né? Aí a comissão de frente. A fantasia é simples, apenas a cabeça é que modifica um pouco. Deve estar um calor aí, hein? Não sei qual é o material dessa cabeça aí, mas deve estar um calor do pombo roxo aí. A visita que eu quis ao Barracão é EVA, que é uma borracha. Borracha, é? É. Então, mais quente ainda, né? Borracha revestida de pena. Aí o rosto do mestre Verequete. Chegando o carro Abre Alas aqui em frente ao nosso camarote. Já em frente ao nosso camarote, a evolução da comissão de frente. São 15 pessoas na comissão de frente. Não fala se é homem ou se é mulher, mas pelo andar, pelo jeito, todos são homens. São homens. São homens, né? Você vê aí a escola num total, numa panorâmica feita pela câmera lá de cima, no entorno ali da nossa aldeia. Vamos ao nosso Juvão Jackson. A escola de Soma, cada vez que está perdendo, ela está trazendo, na verdade, um sincretismo aqui de Elixão, O que inclui aí diretamente o nome de Verequete. A comissão de frente representa a entidade Pobo Roxo da Umbanda, que também está ligado ao nome do Verequete, que é um nome ligado ao umbandismo. E eu tenho aqui comigo o carnavalesco da escola, que vai conversar com a gente justamente sobre todo esse enredo que foi feito. Na verdade, a proposta foi tentar passar aqui, através das alas e dos carros alegóricos, toda a história do Verequete. É verdade. Na realidade, nós trabalhamos muito esse enredo para poder passar a vida de Verequete. Verequete foi o homem da cultura popular e, na realidade, nasceu em carecas. E nós descobrimos lá que ele conseguiu uma namorada, onde, na realidade, levou ele até o terreiro do Candomblé. E lá saiu o nome Verequete, por isso que as músicas denominadas dele, através do Carimbó, vem através da Umbanda, da ramificação de Verequete. Então, nós trazemos o Boi Bumbá, nós trazemos o pai da Malhada, que criou, sabe, lá em carecas, o Boi Bumbá, o Pássaro Junino. E trabalhou não só com o Carimbó, mas trabalhou toda uma manifestação cultural da região. Então, na realidade, é muito grandioso, muito bonito para a gente resgatar a cultura do homem que está esquecido. E Verequete é muito forte, a nossa cultura popular, que está aí na avenida, para vocês verem. E essa homenagem também acaba sendo a vários mestres do Carimbó, a México Pijó, a Verequete, a Pinduca. A homenagem do Império Pedreirense à cultura do Pará. Carnaval 2003, RBA. Alegria o ano inteiro. Tá certo, João. Aí está o rosto do Verequete. E o velho chapéu do Verequete, né? E aí o Pomborrocho. A figura do candomblé, da Umbanda, o Pomborrocho. E faz parte do enredo. Neste carro nós temos aí, além da moça que vem à frente, totalmente despida. Algumas com o biquíni. O homem lá em cima. É um marco da cultura viva, né? Como diz o samba, chama Verequete, vamos sambar. Alegria o dirigente do Império Pedreirense. O Carrabriá trazendo várias representantes de Pais de Santos. É, são as Mães de Santos, Pais de Santos. E Pais de Santos mesmo, né? Isso. São os Pais de Santos mesmo. Estou vendo ali a Mãe Celina. A personalidade do candomblé e da Umbanda. Estou vendo aí o nosso Pai Serginho de Oxóssia. O Carnaval é cultura geral, viu? O Carnaval é interessante. O Carnaval tem coisas que até Deus duvida. Beleza, pelo menos o acabamento do primeiro carro. Acabamento normal, sem grandes falhas. Primeira ala aqui. Vamos agotar do primeiro carro. Este aí é a lateral, agora à frente do carro, né? Com o borrucho lá em cima. Com o borrucho lá em cima. Aí está mais uma... A mulher totalmente nua a outra, mas um carro abre-á-las. Estamos reprisando imagens para você. Mas observado o posto estandarte que ele usa a fantasia inspirada na posição de foguista do brinquete. E a fantasia foi decorada com pedras de carvão. E a costa com os panadores imitando pluma. Os panadores imitando pluma. Nítidamente dá para ver o espanador imitando pluma aí. Você vai ver a imagem já já, eu não estou com a imagem contando para você, mas estou vendo aqui bem em frente. Enquanto você vê o carro abre-á-las, aí sim. A imagem do posto estandarte e atrás não são plumas não. Espanador imitando pluma. E a calça é decorada com pedras de carvão. Pedras de carvão. São detalhes que não fogem aqui dos nossos comentaristas. Temos aí as baianas. As baianas são as povadeiras. É, as povadeiras. Mulheres do povo roxo. Periquete. As baianas. As baianas tendo comandado a Correio Piluna. Quase 40 baianas, hein? Quase 40 baianas. Se somar aí dá mais de um século. Ou dá mais de mil anos. Os tradicionais baianas. Os baianas da embaixada. A harmonia jogando aí para a evolução das baianas. Detalhe todas elas com a saia mais levantada do que o normal, mas todas elas com a sandália na cor laranja, na cor da saia. A roupa é inspirada nas... Como é que chama essa saia? Não sei. A calça de paixa é uma bombacha. Não, não, não. Essa saia mesmo. Ela tem um nome. Que não me vem a cabeça agora. A saia mesmo que dá o giro. Ela é um traje usado. A roupa da baiana é um traje lá nas saídas de candomblé. É. 40 baianas fazendo evolução aqui enquanto você assiste já uma outra ala. Aí no seu vídeo. Agora as baianas. Temos 28 minutos e meio de desfile. Esse carro aí está belíssimo, viu? Belíssimo. Dos que já passaram aqui, esse carro está belíssimo. No meu o inferno a rota dos antes. No meu o inferno a rota dos antes. Recebe uma imagem belíssima, fechada, de um destaque ali do segundo carro. Tem três búfalos ali, montados por Capoclos. Daqui a pouco você vai ver essa imagem, é uma marujada. Já viu, vai ver daqui a pouco de novo. É uma marujada, né? É uma maruja guiando vários búfalos. Aí está. Aí a maruja simbolizando a marujada, guiando os búfalos. Me dá a impressão que o carro vem rolando na avenida. Você está vendo o carro de frente? Os caboclos em cima dos búfalos. Como se fosse uma carruagem, né? Alguém girando a roda, dá a impressão que o carro está girando nas rodas mesmo. Um carro de boi, né? Um carro de boi. Um carro de boi. Os caboclos de Marajó montados em búfalos e a maruja conduzindo esses búfalos. E mais uma vez aí, o nu na avenida. Não tem nada, não tem nada. Só está o sapato mesmo e... Bom, ela tem alguma coisa. Ela tem uma fita na cabeça. Uma bandana, né? Uma... Uma bandana. Uma bandana. Tem, tem. É exagerado dizer que ela não está vestida. Que isso? Tem um sapato imenso aí, uma bandana na cabeça. Quer mais? Vocês também são muito exigentes. 31 minutos de desfile. Passa o segundo carro aqui em frente ao nosso camarote. É pelo menos o carro bem trabalhado. Você está vendo aí uma imagem aberta dele. Está provado o Claudio Guilherme que o carnavalesco paraense, ele tem a ideia. O que falta é o melhor material. O que falta é um pouco mais de dinheiro. O que falta... Ele sabe fazer. Se der o material bom, ele faz dez vezes melhor do que isso. Duas palavrinhas são chaves para a gente poder fazer um trabalho legal aqui em Belém. Tempo e dinheiro. Se não tiver dinheiro, pelo menos tenha tempo. É, o carro está bem acabado atrás. Aí está o casal, o mestre de sala, porta-bandeira. Eu falei ainda pouco que era a Cíntia e o Bené. Mas a Cíntia e o Bené passaram ainda pouco aqui na academia. É a primeira ala coreografada de Obalô aí. Mais uma ala coreografada aqui. Aí mais um destaque. Outro destaque no chão. E atrás dele é uma ala com coreografia perfeita. Dificilmente eu vejo um erro na coreografia dele. Não é essa não. Essa está bem atrás. Mas também com uma coreografia perfeita. Então os dançadores de carimbó, né? Essa ala aí que está no rodapé do Silvio está desaparecendo aí. Evolução perfeita deles aqui, bem em frente a nós. O próximo carro é o Kikito de Ouro, o carro do cinema. Olha, é essa ala que eu falei pra vocês aí. Referente à premiação que o filme, que chama Verenquete, recebeu. É, o Verenquete veio de um filme e agora virou enredo de escola de samba. História de filme e história de carnaval. Aliás, é pouco pro que o Verenquete fez pelo Estado, viu? Muito pouco. Novamente a Neide desfilando. De novo, estou vendo a Neide de novo ali. Estou vendo. A madrinha de 50 e poucos anos. A ala bem amena agora, em cores, aí está a evolução, olha. Daí a gente vê bem a evolução deles. Já está aqui o Leira de Sina. É como se fosse uma subcomissão de frente, né? E a embaixada vem trazendo várias alas, como é, coreografadas, né? São vários grupos folclóricos que estão abrilhantando ainda mais no desfile da embaixada. Baixada atrás pra avenida. Quatro garros. Acho que quatro. Vai passar daqui a pouco o terceiro aqui na frente. Você está vendo aí um dos puxadores de samba. É o autor do samba Bosco de Maré. É o Bosco. Samba bem coordenado pelo Bosco. Muito bonito o samba. Muito bonito mesmo. Mais uma ala coreografada e agora a bateria. Aí vem a bateria. Passou imagem. A bateria saiu do recuo. Já está vendo imagens do terceiro carro. Novamente com mulheres nuas. Totalmente nuas. Garra referência à premiação do curta-metragem. É, ao curta-metragem que o Virequite foi o artista principal, digamos assim. E quinto de ouro. Agora o que estraga às vezes a escola é o seguinte. Neste carro, um carro bonito, as moças sem tapa-sexo, sem nada. Vem atrás, um pouco mais atrás. No carro, vários atores de cinema convidados. A série Maracajá. Ah, é, estou vendo a série. Henrique Andrade. É, tem gente aí sem fantasia, sem paletó, sem... Vamos ver, Vicessa, alguma informação? Vai ser, Ronaldo. Olha só, o último carro já está se aproximando aqui da gente. E quem vem? O nosso homenageado de hoje. O mestre Virequite, o roi do Carimbó, do estado do Pará. Aí sendo homenageado. É uma emoção muito grande, porque ninguém imaginou, ele tem 86 anos, que ele pudesse vir, brincar o Carnaval, sendo um grande homenageado na noite de hoje. Está sendo bastante aplaudido, passa por aqui. Bastante aplaudido. Ele que é o gênio. Ele é o gênio do nosso Carimbó, é o gênio do nosso folclore. E ele que já esteve doente, Ronaldo. No ano passado, ele esteve muito doente, mas este ano veio prestigiar e até pra agradecer todas as pessoas que gostam do trabalho dele. Agora, eu tentei, Ronaldo, chegar um pouco mais perto pra conversar com o nosso mestre Virequite. Mas, infelizmente, o carro é muito alto, tinha que ter uma escada e a escola iria perder ponto. Aí nós optamos por não fazer isso. Mas, aí, nós Virequite, na Avenida, na ideia cabana, tendo um grande homenageado desta noite. Carnaval 2003, RDA. Aí, a imagem do grande Virequite. Você vai vendo a imagem também do resto do terceiro carro. Aí, mais do Carnaval, mestre de estrada e porta-bandeira. Passando aqui em frente. Aqui em frente, a nosso camarote, a bateria. E a frente da bateria, a silva e a leão. Maravilhosa, a linha da bateria. É, está aí a bateria passando nesse exato momento aqui em frente. A bateria é com a batida forte, hein, Claudio, hein, Guilherme. A samba, maravilhosa, a bateria levanta mais ainda o samba. É o pulsar da escola, né, é o coração batendo forte dos brincantes e a bateria. Eu não reparei nem na rainha da bateria, está imprensada. A rainha da bateria está passando imprensada entre a bateria e o carro-som. O carro-som está muito próximo. A bateria e a bateria, a Silvia e a leão. É. Aí está, mestre, a porta-bandeira. Evoluindo. A imagem aberta agora da ala que vem logo atrás. Na avenida, a embaixada de samba do Império Pedreirense. O mestre, o mestre, a porta-bandeira. O mestre, o mestre, o Kleber. É o Kleber, é o Kleber. O mestre, o Kleber. O Kleber. Deixeu com o público, hein? Mera virada da bateria. E agora mais uma ala, enquanto você vê aí imagens do mestre Sala do Kleber. Essa não é a Anitta, essa porta-bandeira? Uma coreografia, ela seduzindo totalmente o seu mestre Sala. Aliás, na dança do carimbó, há sedução. Na mulher, do homem pela mulher. Carimbó no lúdulo, lúdulo. A redução para o acasalamento. Seria essa a história do carimbó. Tem umas danças belíssimas do carimbó. Carimbó mesmo, aquele carimbó algebeira mesmo. A ala das meninas, das crianças aí. Não só crianças, tá? Uma boa parte das crianças, Ronaldo. Fazem parte do projeto Aldeia Criança. Aqui da Aldeia Cabana. Já desfilaram aqui, abriram o desfile aqui por volta de nove da noite. De ontem. Uma bela coreografia dessa ala aqui. Você tem imagens dela. Pessoal, acho que continuo achando que todas as escolas que desfilaram até aqui dão espaço muito grande. Espaço é muito grande. As alas podiam fechar um pouco mais, encostar um pouco mais. Concorda comigo, Guilherme? É, não é a questão dessas alas coreografadas, né? Espaço é muito maior para a questão da evolução. Já que as alas livres, a gente percebe esse conjunto, elas mais compactadas. Na ala coreografada, não. Tem essa versura maior. Mas isso aí não tira ponto, não. Acaba deixando um buraco na escola. É, fica um buraco. E a preocupação das alas que vem em seguida, elas sempre retardam um pouco mais. Aí sim fica o buraco. Quando a gente percebe a coreografia da ala, não. Mas a ala que vem atrás, a gente percebeu o buraco. Olha o buraco que fica na avenida, na sua imagem. Você está vendo na imagem aí. Com aproximadamente 20 metros. E atrás dessa ala, dessa coreografia, vem uma menina sambando aí, feliz da vida. É um destaque da escola. Está aí, é. Novamente, os explanadores. Olha o bolo que está aí atrás, formado ainda. Segundo a informação da escola, eles viriam com dois mil brincantes. A ideia é que dá essa mesmo. Já passaram aqui três alas fazendo evoluções. Mas estou vendo aqui a quarta passando na minha frente e a quinta que vem lá atrás. Essa quarta são batistas. Mais uma ala aqui só tem alguma coisa a ver com o cinema isso aí, né? É a ver com curta-metrada sobre a vida do Veriquete. Curta-metrada, né? O Veriquete já merecia há muito tempo essa homenagem que é feita com muito carinho pelo Império Pedrenice. A pedreira homenageando, através do Império, o Veriquete. E lendo essa história, percebe-se quantos rolos de filme que fariam com essa vida, hein? Muito bem contada a história do Veriquete. Uma bela homenagem. As pessoas que são leigas no carnaval, não neófitas, leigas, acham que fazem o enredo e descrevem o enredo. O carnavalesco, ele tem um trabalho para descrever o enredo, montar a fantasia, que pareça com o enredo, bloco por bloco de alas, só que tudo compareça direitinho. É muito difícil fazer. Aliás, é fácil para ele. Difícil é fazer esse enredo se desenrolar certo na avenida. Cada ala tem a função de contar uma parte da história. Uma parte, exato. Tem que levar em consideração a história, a viagem do carnavalesco. Como ele vai mostrar essa história, como ele vai contar esse fato. Que uma biografia na mão do carnavalesco não se torna mais uma biografia só na viagem. E junto a isso, se vier a melhor fantasia do mundo para cá e o cara andar na avenida, não tem graça. A evolução dele é importante também, o brincante. Você vê no casal, se não é que o Sala e porta para cá. É, outro casal. Está indo aí mais bem nos cantos da sua imagem aí, aberta. Agora a imagem fechada do outro casal. É uma imitação de tururi. E ele quis dar a textura tururi na saia. E atrás deles aí, aquela ala que é a dança do carimbó. A dança do cortejo. Carimbó bem dançado, meu amigo. É aproximadamente umas 100 pessoas nessa ala, hein? 50 casais, diremos assim. E eu estou exagerando. Aí o perigo de mostrar o buraco na avenida. O que eu disse que eu disse? Podia ser mais compacta a ala. Diminuir aí uns 5 metros essa ala já melhorava muito. Perfeita a evolução, bonita a evolução. O João Jaston, está aonde na avenida, João? A última ala que intercede aqui o carro do pau, que traz verequete, é uma ala que estiliza uma prestação de carimbó. São dezenas de pessoas, rapazes e moças que representam essa manifestação cultural que acaba sendo um dos maiores símbolos do estado do Pará. E que também leva consigo o próprio nome do verequete. São dezenas de jovens e moças que mostram os passos, sincronizando com a batida da escola de samba, com a batida do carnaval. E logo aqui atrás vem o carro do palco. Carro que traz verequete, o grande homenageado nesse carnaval. Verequete acaba sendo um homenageado, mas que representa toda uma cultura do estado do Pará. Carnaval 2003, RBA, com alegria, o ano inteiro. É, João, daqui a pouco, 48 minutos e meio. É o tempo do desfile até aqui. A embaixada de samba do Império Pedreirense. Esse bairro populoso de Belém. Bairro do samba e do amor. Carnaval 2003, RBA, alegria, o ano inteiro. Carnaval 2003, RBA, alegria, o ano inteiro. A peça esquina. Atrás do tributário, meia palavra fácil. E aí o verequete distribuindo sorrisos, abraços, acenos. É o carro que fecha o desfile. E atrás do carro, uma ala. Pra variar, mais duas mulheres, duas ali no carro Mas aí na pista, na frente do carro Revolução de uma bela mulata Alcim Guimarães no carro É, Alcim também Acabou de passar aqui puxando o samba, né? Isso é a irmandade do carnaval que é bonita, viu? E a coroa da embaixada coroando o mestre Verequete A imagem do Verequete Imagem de agradecimento do Verequete Nós é que temos que lhe agradecer, Verequete Nós que temos que agradecer o Verequete As duas moças que estão sem nenhuma roupa no carro do Verequete Grande mestre Verequete Grande mestre Verequete Aí está ele, ó Cenando o tempo todo na avenida Sabe lá o que passa na cabeça do Verequete o Moradessa, hein? Vem, Claudio, hein, Guilherme? É uma emoção muito grande Bem homenageada por uma escola de samba Porque é uma homenagem realmente do povo Uma homenagem espontânea Uma homenagem da massa E conhecendo o mestre Verequete Uma pessoa simples como ele é Ele deve estar maravilhado com tudo isso E não está nem entendendo totalmente Essa homenagem Talvez ele esteja deslumbrado com tudo isso Talvez nunca tenha lhe prestado uma homenagem assim Numa avenida, no povo, no meio do povo Ou já deve ter prestado, claro Para terminar aí a ala Daqueles que vão como querem Mas tem uma fantasia aí Os amigos, né? É a tradicional, a ala dos amigos Os amigos, a ala dos amigos A blusa de micareta ali Para quebrar um galho Aí está o carro do Verequete Visto de cima agora Ele vem tentado, uma vitória regia Coroado pela coroa do império Pela coroa do império, exatamente Um término bonito Gostei muito da embaixada de Sama do Império Pedreirense Aí está o Verequete Coroando aí o desfile do Império Pedreirense A penúltima escola a deixar a avenida O mestre Verequete sendo homenageado Todo merecimento nessa homenagem a ele O Império veio Levantou um pouco a população aqui da pedreira Está levantando Todo mundo acenando para o Verequete ali A imagem já vai desaparecendo de você aí Que é o fim do desfile A apoteose De toda a escola acaba ali A bateria já está fora, inclusive Da alça de mira dos ouvidos Belo desfile do império, hein Guilherme? Maravilhoso desfile Uma história muito bem contada Muito bem desenvolvida E uma homenagem maravilhosa Super grandiosa essa homenagem Um desfile perfeito Bem completo Conjunto Muito interessante As fantasias muito bem trabalhadas Com uma simplicidade Mas um acabamento primor Muito interessante o desfile do desfile E uma bela homenagem para o Verequete, né Cláudio? Além do que um trânsito maravilhoso Coroando toda essa Essa lição de humildade do mestre Verequete Eu acho que a embaixada Ela foi tão humilde na avenida E tão maravilhosa como a vida do Verequete Pronto, acabamos com a penúltima escola E acabou de passar ali no ponto Da apoteose Agora vamos conquistar os louros lá O Verequete feliz da vida Acenou para todo mundo Todo mundo acenou para o Verequete Nesse final aqui da escola de samba Embaixada de samba do império Pedrelesse A rua está vazia Poucas pessoas aqui Os camarotes As pessoas já começam a chegar mais perto aqui do camarote Carnaval 2003 RBA Alegria o ano inteiro Correios Online Você pode enviar cartas e telegramas Sem sair de casa Pronto, final do desfile então Nosso Cláudio Rego Nosso Guilherme Repíbia Os carnavalescos O figurinista e os carnavalescos presentes aqui com a gente Analisaram para você o império de samba Embaixada de samba do império pedreirense Aliás, uma curiosidade na embaixada ainda A confecção das fantasias Envolveu mais de 150 pessoas A preparação dos adereços Começou em 6 de janeiro Só este ano Nos últimos dias O artista plástico José Bahia dos Santos Contou que as atividades começaram Começavam às 8 horas da manhã E só terminavam por volta de uma da manhã do outro dia Quer dizer, é aquilo que a gente tem tocado aqui Tocado, retocado Situação difícil Dos carnavalescos Que só começam a trabalhar Nas vésperas do Do desfile Às vezes não tem dinheiro Para comprar as coisas Às vezes tem isso Tem problemas Toda escola tem problema E lamenta-se que As que passaram Primeiro aqui Sem carro alegórico Algumas sem nenhum carro alegórico Tomara que sirva a lição Para que ano que vem Elas cheguem no ponto Se está revendo algumas Algumas belas imagens Do que foi A embaixada de samba do Império Pedreirense E agora sim passa O último brincante 56 minutos cravados O Império Jogou na avenida Tinha 60 Cumpriu o tempo portanto Os problemas de atraso São outros problemas Que vamos ver Na abertura dos quesitos Na próxima quinta-feira Daqui a pouco você vai curtir Enquanto você curte as imagens Do que foi a embaixada na avenida Daqui a pouco também Mais um pouco da Bahia Pegando fogo Salvador Enquanto a gente vai Para o intervalo comercial E depois vem o Grêmio Recreativo Beneficiante Jurunense Rancho Carnavalesco Não posso me amofinar Carnaval 2003 RBA Alegria o ano inteiro Largou o preto joia